E aí pessoal, bora lá então gravar os combos? Eu vou fazer todo o E-Link Book porque algumas pessoas pediram pra explicar Então vamos lá Bom, esse combo aqui, me desculpa gente, minha voz tá um pouco estranha Esse combo aqui você precisa do Bactériament Solar e da Gold Sarcófagos, ok? Não é obrigatório os dois, se você tiver o Dragon Roar e a Lure of Darkness na mão ele vai dar certo Você só precisa dar um jeito de invocar o Solar e banir o Dragon Roar, beleza? Bom, o combo é o seguinte, você vai dar normal do Dragon Roar, vai ativar o efeito dele, ele mandou o Thunder pro cemitério Pra quem não sabe, vai mandar o Dragon Roar pro cemitério Vai ativar a Gold Sarcófagos, vai banir o Dragon Roar Esse aqui é o combo mais básico, tá? Você vai banir o Dragon Roar, com o efeito do Dragon Roar, pessoal, você pode invocar um Thunder Dragon do seu deck E aí você vai invocar o Dragon Dark Vamos invocar aqui o Dragon Dark, beleza? Assim o Solar, ele vai triggar e ele te dá um token de graça quando você invoca um Thunder E aí você faz link com o Dragon Dark e o token pra invocar o Summon Summoner Quero ele, aqui, beleza? Invocou o Summon Summoner O Dragon Dark vai triggar e aqui você vai adicionar o Dragon Hawk Por que, pessoal? Porque você não usou um efeito de Thunder na sua mão Então você não pode tributar os Thunder pra invocar o Colossus Aqui é o seguinte, você vai descartar o Dragon Hawk Vai invocar o Dragon Roar do cemitério E aqui você pode fazer duas coisas, ó Primeiro, você vai tributar o Solar Invocar o primeiro Colossus Tributar o Summon Summoner Ó, desculpa, tributar o Dragon Roar Invocar o segundo Colossus Beleza? E aqui, você pode terminar com o Summon Summoner Que no turno do seu oponente você descarta uma carta E pode invocar o Dragon Roar, o Dragon Dark Ou o Battle Man, eu sei O Thunder que você quiser do seu cemitério Ou você pode tributar o terceiro Summoner E invocar o terceiro Colossus E aí? Beleza, essa carta aqui é completamente um absurdo Esse campo aqui contra o Skystrike Ele, assim, ele é insano Porque a Wind Wanker, ela só pega um monstro E pro seu oponente poder usar Engage Poder usar o campo e etc Ele teria que lidar com os três Colossus O Skystrike consegue? Consegue, mas assim, é muito difícil E eu não gosto muito Porque você invocar os seus três Colossus de uma vez É um tanto quanto complicado Mas lembrando, pessoal, que o Titan Que é essa carta aqui, ó Ela recicla os Colossus com a sua Thunder Dragon Fusion, tá? Então não é o fim do mundo Beleza? Bom, esse é o combo Tem como fazer ele um pouquinho diferente Eu vou mostrar pra vocês aqui como que vai fazer ele Outro jeito de fazer ele, beleza? Pera aí, rapidinho Ok, pessoal Vocês viram que tem várias maneiras de fazer combo no Thunder Dragon Eu tô mostrando aqui os combos mais básicos Mas, cara Esse deck, ele exige muito dos jogadores Tem que saber jogar bem Porque os Thunder Dragon Os Thunder Dragon, eles são uma vez por turno Beleza? Bom, esse combo é o seguinte Você precisa da Brilhante Fusion, é um Dragon Roar Na sua mão, beleza? Bom, vamos lá Você vai usar a Brilhante Fusion Vai mandar esse bicho aqui O Genk Knight E vai mandar o Thunder Dragon Meitro que você pode mandar o próprio Thunder Dragon Assim, eu aconselho vocês a mandarem o Thunder Dragon E eu já vou explicar por que Então, vamos mandar o Thunder Dragon Beleza? E vamos ativar aqui O nosso amigo aqui, ó O Prismura Prismura Vamos invocar aí Beleza? Bom, como ele é uma fusão Você pode banir ele e o Dragon Roar Pra invocar o Dragon Python Beleza? Opa Ok Basicamente, pessoal A Brilhante Fusion Ela funciona como se fosse a Instant Fusion Só que ela é muito melhor Ok? Bom Com o efeito do Dragon Roar, pessoal Aqui você pode fazer duas coisas O que você pode fazer? Você pode invocar o Dragon Matrix Tributar Invocar o Uncari Eu vou buscar o Dragon Matrix E ter food pro Titan Se você não tiver Ou você pode fazer o que eu vou fazer agora Que é muito melhor Você vai invocar o Dragon Dark Beleza? Maravilha Vai tirar o Dragon Titan E o Dragon Dark E vai invocar o Dragon O Summon Summoner Demorou? Demorou, então E aí, com o efeito do Dragon Dark, pessoal Você vai buscar o Thunder Dragon Hauk Essa cartinha bonitinha aqui, ó Beleza? Bom Você vai descartar o Thunder Dragon Hauk E vai invocar o Thunder Dragon Dark Ou o próprio Thunder Dragon Tanto fácil Pode invocar o Thunder Dragon, por exemplo E aí, aqui Aqui você já tem acesso ao Colossus Você pode tirar o Thunder Dragon Invocar o primeiro Colossus Tirar o Summon Summoner E invocar o segundo Colossus Se você tiver um Thunder Dragon na sua mão Você pode banir Invocar o Colossus em Titan, entendeu? Então, assim Não é... É um combo básico, tá? Ele acontece até com frequência Até Porque, como eu falei pra vocês O Dragon Roar Na sua mão É uma tristeza Se você não tiver como banir ele Ele é morto Ele é uma carta morta Então Eu acredito que É uma boa Ou 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 você pode fazer o seguinte Você pode fazer o seguinte Vamos lá Isso aqui é só pra você terminar Com a Dragon Fusion no Grave A Thunder Dragon Fusion no Grave Mas eu acho que Dependendo de como Eu acho que Você não vai querer muito Fazer isso não Que é o seguinte Vamos lá Pegar aqui Beleza Em vez de buscar o Dragon Hawk Você vai buscar A Thunder Dragon Fusion Lembrando, pessoal Que se você tiver um Thunder Dragon na mão Pra você descartar Esse combo aqui Se torna muito melhor Porque aí você já vai poder tributar O Summon Summoner Pra invocar o Colossus E aí você vai ativar a Thunder Dragon Fusion Vai voltar o Thunder Dragon E vai voltar o Titan Seu Seu Itradac Beleza Ou Não, beleza É isso mesmo E aí você pode invocar o Colossus E aí você vai terminar Com o Summoner O Colossus E a Thunder Dragon Fusion No seu cemitério Pra você poder buscar Algum Thunder No próximo turno Lembrando que Se você tiver um Thunder Dragon Na sua mão Você vai descartar ele E aí você vai poder invocar O segundo Colossus E aí nesse caso Se torna muito melhor Você buscar a Thunder Dragon Fusion Porque você vai ter Jogada A via ela Pra fazer no próximo turno Beleza Bom pessoal Então esses são os combos Do Thunder Dragon Eu espero que vocês tenham gostado Tem muitos outros combos Tem Mas eu só mostrei aqui O principal mesmo Pra vocês E aquela coisa gente Você faz se você quiser Tem como Envolvendo o Sayuja Em vez do Do Gumblar Então assim Fica ao seu critério Beleza Eu particularmente gosto De ter Essa possibilidade De poder descartar A carta da mão do oponente Insanamente Com o Gumblar E apesar de eu não rodar O Eclipse Nesse deck Eu rodo O Caos Levenir Essa carta que é muito boa Contra o Sky Stark Então Existe a possibilidade De você ter ele na sua mão E invocar o Gumblar E tirar 3 do oponente É muito absurdo Mas existe isso Beleza Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Por favor deixe o seu like Para a janela do vídeo E do canal Às vezes você acerta os canais Na descrição do vídeo Se você é novo Do canal gostoso Que vem do capítulo Novos conteúdos Não se esqueça De se inscrever Eu vou ficando por aqui Obrigado a todos E até a próxima Beleza pessoal Bora lá então Para a segunda opção Do combo É o seguinte Vocês vão fazer o seguinte Vocês vão tributar O Dragon Dark E o Tolkien Maravilha E vai invocar Os monstros monar novamente Beleza O Dragon Dark Ele vai trigar E aí você vai adicionar A Thunder Dragon Fusion Para a sua mão Beleza E aqui é o seguinte Você vai descartar O Thunder Dragon Descartou o Thunder Dragon Maravilha Vai mandar um Thunder Dragon Para o cemitério E vai adicionar Vai descartar o Thunder Dragon Novamente Desculpa E vai adicionar o Thunder Dragon Deixa eu fazer direitinho aqui Para quem tiver dúvida É o seguinte O Thunder Dragon Pessoal Você pode adicionar Um ou dois Então você vai descartar Um adicionar um Descartar o outro Adicionar o outro Beleza Bom Aqui você vai fazer o seguinte Você vai usar A Thunder Dragon Fusion Beleza Usou a Thunder Dragon Fusion Vai voltar Os dois Thunder Dragon Para o seu deck Beleza E nesse caso Pessoal Você tem acesso Ao Dragon Colossus Que é esse dragão Aqui Beleza Você tem acesso Ao Dragão Colossus Maravilha Lembrando que ele é um Thunder Dragon Tem que ser o Thunder Dragon Mais um Dragon Beleza Bom Aqui Você pode fazer o seguinte Você pode terminar Com três Colossus Novamente Tributando os dois Invocando o terceiro Ou Você pode terminar Com dois Colossus Um Titan É assim As opções são infinitas Mas Vamos mostrar o combo Do Goomblar Beleza Então Vamos tributar o Summon Summoner E o Battery Man novamente E vamos invocar A Summon Sorcerer Cadê ela? Maravilha Vamos usar o efeito Da Summon Sorcerer E invocar o Dragon Matrix Do deck Beleza Novamente o Dragon Matrix Beleza pessoal Então é o seguinte Aqui a gente vai tributar O Dragon Matrix E a Summon Sorcerer Invocar o Goomblar Beleza O Dragon Matrix Vai trigar Beleza Cadê ele? Podemos adicionar ele Para a nossa mão Maravilha Aqui a gente descarta O Thunder Dragon Para poder buscar Outros Os dois Thunder Dragon Beleza E aqui A gente vai descartar O Dragon Hawk E vai invocar Um Thunder Dragon Do seu cemitério Pode ser o Dragon Dark Pode ser o Dragon War Tanto faz E você vai tributar E invocar O segundo Colossus E aí O Goomblar Vai ativar E você vai descartar Duas cartas Da mão do seu oponente Pessoal Depende muito do deck Que você está contra Por exemplo Se você estiver contra O Burn Abyss Eu acho que o Titan Ele é melhor Porque o Burn Abyss Carga para o Colossus Mas se você estiver contra Sky Strike Ou na Mirro Match O Colossus Ele tende a ser mais poderoso Então Seu oponente Vai jogar Com duas cartas a menos Né E ele ainda vai ter que lidar Com dois Colossus Você ainda tem cartas Na sua mão Vai saber o que você tem Na sua mão Detalhe Você ainda tem a Thunder Dragon Fusion no seu cemitério Para poder jogar No próximo turno Beleza Bom Vamos para o último combo Então Tá Que na verdade É um combo Que envolve a Brilhante Fusion Até porque Eu estou usando ela no deck Então eu vou mostrar para vocês Como que usa ela Beleza Bom Bora lá então Vamos para o último combo Do vídeo Bora Ok pessoal Esse combo aqui Ele exige muito mais Tem dois jeitos De fazer ele Eu vou ensinar para vocês Os dois jeitos E Ele é um combo Que não Ele acontece Mas assim Ele precisa de muita carta Então Bom Você precisa do Vamos lá Eu vou ensinar para vocês Para quem não souber Mas assim Não me xingem Você precisa do Hulk Do Batarian Do Thunder Dragon E de alguma maneira De banir o Dragon O Dragon Roar Seja via Gold Sarcófagos Seja via sacar ele E usar a Lure of Darkness Enfim Beleza Então tá Vamos começar então Com o combo Bora lá A primeira parte do combo Deixa eu só ver se está gravando No microfone Está gravando? Está gravando Beleza A primeira parte do combo É a seguinte pessoal Você vai invocar O Solar Vai fazer a mesma coisa Invocar o Solar Mandar o Roar Beleza Aqui você vai fazer o seguinte Você vai ativar A Gold Sarcófagos Maravilha Vai banir o Dragon Roar Vai ativar ele Invocando o Dragon Dark O que vai acontecer? O Solar vai ativar Que vai te dar um token De graça Você vai fazer link Com o Dragon Dark E o token Maravilha Beleza E vai invocar o Summon Summoner Demorou? Aqui é o seguinte Com o efeito do Dragon Dark Você vai buscar A Thunder Dragon Fusion Beleza E aqui Você vai usar O O Thunder Dragon Vai usar o efeito Do Thunder Dragon Para descartar Para adicionar Um Thunder Dragon Beleza Aí você vai usar O mesmo efeito Do Thunder Dragon Para adicionar Outro Thunder Dragon Maravilha Feito isso Você vai usar A fusão E aqui É aqui Como pode mudar Ou você pode terminar Com o Titan E o Matrix na mão Para poder ativar o Titan Ou você pode terminar Com dois Colossos E eu vou fazer Dos dois jeitos Aqui para você Beleza Bom Vamos começar Com o jeito do Titan Você vai voltar Os dois Thunder Dragon Para o deck Beleza E o Dragon Dark Ao meu ver É melhor você ter O Dragon Roar No seu cemitério Para você poder banir Do que o Dragon Dark Porque se você Bane o Dragon Ra Você invoca Um Thunder do seu deck Beleza Vou invocar o Titan No modo de defesa Maravilha Beleza Aqui é o seguinte Você vai tributar O Summon Summoner E a Battery Man Solar E invocar Ela Ela mesma Summon Sorcerer Beleza Aqui você vai ativar O efeito do Thunder Dragon Novamente Descartando ele E adicionando Dois Thunder Dragon Para a sua mão Aqui Beleza Foi E aqui você vai fazer o seguinte Você vai usar o efeito Da Summon Sorcerer Ela vai poder invocar Um Thunder do seu deck Você vai invocar O Dragon Matrix Beleza Maravilha Aqui você pode fazer o seguinte Você pode Tributar Summon Sorcerer O Dragon Matrix E invocar O Goomblar Dragon Sim Esse combo envolve O Goomblar E aí o Dragon Matrix Pessoal Ele vai triggar E você vai poder adicionar Outro Dragon Matrix Para a sua mão Então você já tem uma comida Para triggar o Titan No turno do seu oponente Beleza E aqui Você vai descartar O Dragon Hawk Invocar O Dragon Roar Tributar O Dragon Roar Opa Triutou o Dragon Roar Invocou O Dragon Colossus No Goomblar O Goomblar Vai triggar E vai descartar Duas cartas da mão do seu oponente E duas cartas da sua mão Beleza Bom Esse é o combo Essa é a opção 1 de combo Eu vou mostrar 2 para vocês Beleza Bora lá então Qual que é a segunda opção Desse combo Vamos lá Opa Novamente Quer fazer merda E aí O katê E aí O k O k O k O k O k O k